E essa foi Eu Quero Ouvir Os Seus Problemas, Garota, dos Bandidos Sensíveis. E agora era o momento que todos estavam esperando. A última chance de ganhar ingressos para o show esgotado deles hoje à noite. Peguem o telefone porque os ingressos irão para o ouvinte que conseguir responder a pergunta. Se o Chance, o líder dos Bandidos Sensíveis, pudesse ter um animal em casa, qual seria? Alô, qual é o seu nome? Aqui é a lindinha de Townsville. O Chance teria um canguru porque são fofinhos, mas também durões. Igual aos Bandidos Sensíveis. Isso aí, garota. Parabéns, lindinha, porque você e um convidado da sua escolha irão assistir os Bandidos Sensíveis hoje à noite. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Você ganhou, você ganhou, você ganhou. Eu não acredito que eu ganhei. Agora só precisa decidir quem vai levar. É, porque você só pode levar uma de nós. Aê, porque eu só tenho dois ingressos.